Finalmente temos um campeonato, é isso mesmo? Já podemos cravar? A Red Bull foi alcançada? Essa tem sido a pergunta mais frequente de vocês no Insta, no Twitter e aqui no YouTube. Vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, pois bem, esse é o assunto principal do momento, acerto principalmente após a pole position de Charles Leclerc, seguido de Oscar Piastre, seguido de Carlos Sainz, seguido de Lando Norris, ou seja, nós temos aí as quatro primeiras posições com McLaren e Ferrari, nós não vemos a Red Bull aparecendo, seja com Verstappen, seja com Pérez, e aí claro, a gente pode colocar aqui que o Verstappen errou na última curva dele, eu estou de acordo com o Helmut Marko, que o Verstappen talvez tivesse ritmo para ser segundo, mas não para pegar o Leclerc, pelo que a gente viu ao longo de todo final de semana, e de como estava o carro dele no Qualifying, então eu vou por essa linha de raciocínio também do Helmut Marko, eu concordo com ele. Então antes de aprofundarmos no assunto, eu quero dar um recado muito importante para todos vocês, tá? Não é só para os membros não, por quê? Nós temos agora um programa de membros que foi simplificado, que fica melhor para mim e para vocês. Todos os membros anteriores foram descredenciados, tiveram seus planos cancelados e foram automaticamente reembolsados. Se você ainda não recebeu o seu reembolso, o YouTube faz isso automaticamente, ele vai fazer nos próximos dias. Então você tem que refazer a sua inscrição no programa de membros, e você que não é membro, eu te convido a ser membro do canal. Você vai estar tendo a oportunidade de acompanhar as corridas comigo, a gente vai falando, por exemplo, olhando o live timing e tudo mais, conversando sobre a corrida, você vai ter shorts exclusivos para os membros, você vai ter também a possibilidade de disputar a miniatura a cada ciclo, né? O ciclo tem sido a cada quatro corridas, quem faz mais pontos dentro do ciclo leva e no final do ano quem fez mais pontos geral também leva uma miniatura. Tem também sorteio da camiseta da Paddock BR, que inclusive vai acontecer agora no finalzinho desse mês. Então você tem benefícios ao se juntar ao programa de membros do Ressac F1, beleza? Você pode ver todos os detalhes clicando no Seja Membro em algum lugar da sua tela. Dado o recado, vamos falar então sobre o que interessa. Bom, tá claro nas últimas três corridas e pistas distintas, com características distintas, que nós temos uma Red Bull sendo ameaçada. Algumas pessoas estão colocando como a saída do Adranil e sendo o principal fator, e não é, tá gente? Não é porque ainda não deu tempo da gente ver o efeito Adranil e na Red Bull. Isso eu digo porque a atualização da Red Bull já estava prevista e o pessoal está esquecendo do principal ponto daquilo que é realmente o fator determinante nesse caso. Vou mostrar um gráfico para vocês que está aparecendo aí na sua tela, que é o seguinte. Você vê a evolução de cada um dos carros em Mônaco, no caso, na classificação de 2023 e 2024. Você vai ver que a Aston Martin ficou mais lenta, que a Sauber ganhou muito pouco, a Alpine ganhou ali seis décimos, a Red Bull ganhou sete, quase oito décimos, Mercedes e Ferrari ganharam 1.1 e 1.2 respectivamente, RB, no caso, a Visa Cash App 1.2, Williams 1.5, Haas e McLaren ganharam o segundo e oito décimos em relação ao ano passado. Você vê que a Red Bull está lá para trás, isso tem sido uma constante em basicamente todas as provas até agora em termos de evolução do ano passado. E a resposta é muito simples e eu já converso com vocês sobre isso desde o ano passado tranquilamente. Na verdade, desde 2021, mas agora que nós estamos vendo na prática, eu estou falando desde o ano passado, que é o quê? Escalonamento de desenvolvimento de túnel de vento, de CFD e tudo mais, somado ao teto orçamentário. Isso significa que a Red Bull não tem a mesma margem de desenvolvimento que as demais e você soma isso ao fator de que a Red Bull deve estar chegando no teto de desenvolvimento do regulamento. É claro, ela vai melhorar alguns segundos, ou melhor, alguns décimos, alguns segundos não, alguns décimos ainda esse ano e também no ano que vem, só que a margem de melhora das outras é maior. Então, enquanto a Red Bull já está ali com 90%, por exemplo, do que eles podem alcançar no regulamento, os outros estão em 80%, 85%, então a margem de crescimento que eles têm o salto é maior que o da Red Bull. Você entende? A Red Bull teria 10%, os outros teriam 15%, 20% para poder subir. Sabendo disso, não me surpreende que a gente está começando a ver um grid um pouco mais compacto. E você vê também o seguinte, quem acompanha o canal há algum tempo sabe que eu falava que eu acreditava que no segundo semestre de 24 as coisas iam começar a convergir. Que bom que eu estava errado, porque, na verdade, ainda no primeiro semestre, nas primeiras provas do campeonato, nós estamos vendo uma Red Bull sendo ameaçada. E quando eu digo ameaçada, eu falo no sentido de Max Verstappen não ser o cara que a gente sabe que vai vencer a corrida antes dela começar, ou seja, tem imprevisibilidade. E isso é muito legal. Algumas pessoas querem, às vezes, criar teorias de que se você quer competitividade é porque você odeia quem está dominando, e não é bem assim. Seja Verstappen, seja Hamilton, seja Vettel, seja Schumacher, seja Senna, seja quem for. Quando está ganhando demais, começa uma série de reclamações, porque você não tem imprevisibilidade. Você já sabe quem vai vencer. E o legal do esporte, o legal da corrida, é justamente você não saber quem vai vencer. Por isso que 2021 foi uma temporada fantástica, e o primeiro semestre de 2022 também foi muito bom, porque nós não sabíamos quem ia vencer. Ia dar em 2021 Hamilton ou Verstappen, já em 2022 ia dar Leclerc ou Verstappen. E aí você ficava naquela. Quem vai vencer? Qual equipe vai se sobressair? Quem vai dar o show nessa temporada, nessa prova? Isso é que ficava legal. Então eu afirmo, sem medo de errar, que nós estamos já vendo, presenciando, melhor dizendo, justamente essa convergência de performance. E aí você pode dizer, Matheus, e se a Red Bull daqui 3, 4 corridas trouxer uma mega atualização e ganhar ali mais 2 décimos e abrir dos outros? É possível, porque a partir do momento em que todo mundo começa a andar próximo, todo mundo no caso lê esse Red Bull, McLaren, Ferrari, começam a andar próximos, você tem também esse risco de alguém desenvolver melhor o seu carro ao longo do ano e, com isso, conseguir ter uma performance melhor. Lembrando, até o final do primeiro semestre nós teremos o esquema de desenvolvimento baseado no Campeonato de Construtores do final do ano passado. Quando der o segundo semestre do ano, nós teremos uma mudança em que o desenvolvimento será escalonado de acordo com a tabela atual. Então, por exemplo, se a Red Bull tiver caído para segundo no Campeonato de Construtores quando for ter a mudança, então ela vai ter mais tempo do que a que assumiu a ponta. Você entende o que eu estou falando? Que essa brincadeira do escalonamento vai fazendo com que você consiga deixar as coisas mais equilibradas e acaba sendo muito legal para o desenvolvimento? A McLaren tem sido, obviamente, a melhor nesse quesito porque ela está sendo eficiente. Não basta você ter mais tempo que todo mundo. A Williams, a Haas e tudo mais tem muito tempo de desenvolvimento, mas não conseguem necessariamente brigar lá na frente pelo simples fato de que você precisa ter recursos pessoal, você precisa ter eficiência naquilo que você faz e gerar excelentes resultados. A McLaren tem dado aula, tem dado show desde o ano passado, em que ganharam mais de um segundo fácil no ano passado e esse ano já conseguiram dar outro salto gigante de performance. Falaram que era na casa dos quatro décimos? Eu já estou achando que foi na casa do meio segundo esse ano, enquanto a Ferrari, aparentemente, o que o Leclerc falou no grande prêmio passado é verdade. Eles deram sim um salto, o Frederico Vassor também confirmou isso, né? Eles deram sim um salto e estão andando próximos da Red Bull. O Verstappen ainda é o fator diferencial da Red Bull, mas o Pérez não é de hoje que está sofrendo muito naquele carro. Então eu respondendo categoricamente a pergunta de vocês, sim, nós temos um campeonato muito mais em aberto do que eu imaginava nessa altura. Repito, achava que no segundo semestre de 2024 é que as coisas mudariam, e não está sendo o caso. Ainda bem, porque já eram corridas mais divertidas para nós. E todo mundo sai ganhando. Eu e você como fãs, eu como produtor de conteúdo, você como quem gosta de debater na internet, de comentar nos vídeos aí dos criadores, nas redes sociais, etc. Todo mundo sai ganhando com isso, porque nós queremos ver competição. E pelo visto, vamos ter competição em Mônaco e provavelmente nas próximas corridas também. Bem, quem vai levar a melhor nessa guerra de desenvolvimento? Vamos descobrir só com o tempo, mas está claro que a Red Bull não vai simplesmente nadar de braçada até o final de 2025, como alguns falavam. Eles vão sim ter que trabalhar duro para conseguir manter o título em 2025, e 2024 eu digo que o Construtores pode ser ameaçado. Lembra que citei no vídeo da corrida passada que as duas McLaren e Ferraris provavelmente vão colocar os seus carros à frente do Pérez? Pois é, já está acontecendo no Qualy de Mônaco. Então eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, não posso deixar de comentar que as duas Haas foram desclassificadas do Qualy por uma irregularidade no DRS, a mesma coisa que gerou a punição do Hamilton lá em 2021 no Grande Prêmio do Brasil. Então elas estão desclassificadas e largam do Pitlane as duas Haas, porque o DRS estava abrindo mais do que o permitido. Um grande abraço, valeu e falou!